Gente, bom dia, bom dia, bem na hora chegando, 11 horas, 11 horas, mais uma terça-feira, que seja uma terça-feira abençoada pra você, de muita paz, de muita energia positiva, legal? Gente, o programa lindo que nós fizemos ontem aqui, hein? Os paizinhos aí do Asilo São Vicente, ô meu Deus, nós estamos vendo algumas imagens aí, nós estamos com a campanha Meu Desejo, tentando levar aí um pouquinho mais de alegria para esses papais que moram no asilo. Ah, e os presentes que vamos dar pra eles é o mínimo, você que está aí em casa, quer rever essa matéria, vai lá no nosso canal no YouTube e veja essa matéria e aproveite pra ver outras também. É só ir lá no YouTube e digitar SBT Interior e você acompanha todo o nosso conteúdo lindo, lindo, essas imagens, essas pessoinhas maravilhosas, esses papais inesquecíveis. A gente até sexta-feira, essa semana é semana que antecede o Dia dos Pais, nós vamos contar ainda muito mais história, né? Sobre esses papais maravilhosos aí, tá? Bom, o programa de hoje também está imperdível, você vai conhecer a DEFA, a Associação de Atendimento aos Deficientes Físicos. Você conhece ou não? Não conhece? Eles mantêm o atendimento gratuito a 80 pacientes com deficiência física ou múltipla, dando uma melhor qualidade de vida. E claro, precisa também da nossa ajuda para manter esse serviço tão grandioso. Claro que nós vamos mostrar essa associação e o trabalho que eles realizam lá já já pra você, tá bom? Então não pense em tirar aí o rosto pra fora da sala. Ó, distraiu? Não. Vem pra cá, vem pra cá, porque você não pode perder o programa de hoje. Convida a senhora, convida o senhor. Aí tá chegando mais gente na família e em casa, olha que bom. Senta todo mundo aí pra ver o programa comigo. Aliás, esse é um programa da família. É um programa que o SBT Interior faz pra toda a nossa família, daqueles que nos veem todo dia. E você que está assistindo ao nosso programa ao vivo pelo portal do SBT Interior, eu quero que você também venha com a gente. O Bem na Hora, a partir de agora, está no ar, junto com você. Que coisa boa. Agora eu quero dar uma pausa aqui. Dudu, vamos mandar beijos, vamos mandar abraços pra essa turma linda que vê o nosso programa. Essa turminha que está de plantão aqui, das 11 até as 11 e meia da manhã comigo, ligadinha na tela do SBT Interior. Começa agora e vai embora, o dia todo no SBT. Como a Amanda Costa, que é de Botuporanga, ela contou pra gente que amo bem na hora e nos assiste todos os dias. A Amanda escreveu assim na mensagem que ela mandou pelo nosso WhatsApp. É o melhor programa da TV, porque só passa coisas boas e nos ensina como fazer o bem. É verdade, meu amor. A gente mostra aqui histórias de superação, a gente fala de coisas boas. É isso que a gente precisa ouvir pra começar bem o dia, não é verdade, querida? Obrigado pelo carinho, hein? Obrigado mesmo. Eu vou dar um abraço coletivo na Giovana, no Jean, na Mari e no Antônio. Muito obrigado pela audiência, são de Presidente Prudente. Abraços. Agora eu quero ir até pertinho de Prudente, tem uma cidade linda, chama Presidente Venceslau, pra mandar um beijo pra Bianca Baxega. Obrigado, Bianca. Ela disse que também não perde o programa. Beijão pra Sandy Silva de Birigui, pra Maria José e pra sua neta, a Tainá Mendes, aqui de Arassatuba. Alô pra Bilac. Mandar um beijo pra Grace e pra todos da querida Bilac. Mande a sua mensagem pra cá também. Bem, ontem recebemos mais de 200 mensagens. Acreditam? Mais de 200 mensagens. Que coisa linda, vocês são maravilhosos. Me enche de, sabe, de satisfação saber que nós estamos, assim, tão em contato com vocês. Que bom, a nossa produção, nós ficamos aqui muito eufóricos com tudo isso. Que bom, a gente procura caprichar cada vez mais, pra que você possa participar dessa família do nosso Esquadrão do Bem, tá? Muito obrigado a todos. Devagarinho, assim, a gente vai respondendo aos poucos pra vocês, tá? Prometo, manda pra cá a sua mensagem. É só anotar o nosso WhatsApp. Dezoito nove nove sete trinta sete quatro nove três. Nove nove sete trinta sete quatro nove três. Estou esperando, hein? Bom, onze e quatro. Como o tempo passa, né, gente? Como o tempo passa, né, Dodô, Dedé? Esses meninos maravilhosos que me acompanham todos os dias aqui, sempre com aquele bem humor, animados. Isso é muito bom. E hoje o assunto que o Bem na Hora vai falar é sobre o acolhimento de deficientes físicos e o que eles recebem em uma instituição aqui de Arasatuba. Olha, gente, o que eles recebem faz toda a diferença na vida dessas pessoas que vivem, às vezes, com muitas limitações. É um projeto muito bonito. A Jéssica Tábuas, a Jéssica e o Júnior, mostram agora pra gente. Roda! Fazer o bem sem se importar com qualquer deficiência ou limitação. Esse é o trabalho que a ADEFA, Associação de Atendimento aos Deficientes Físicos de Arasatuba e Região, faz há mais de 36 anos em Arasatuba. A entidade acolhe hoje cerca de 60 pacientes, com muito amor e carinho. Nós atendemos todas as idades. Atendemos desde criança, com microcefalias e outras síndromes, idosos com AVC, qualquer tipo. Depende da deficiência, é avaliado pelo nosso fisioterapeuta pra ver o tipo de tratamento que a pessoa precisa. Conhecida na cidade, com prédio próprio, a entidade vive essencialmente de doações e do trabalho de voluntários e funcionários. A instituição tem como objetivo melhorar a qualidade de vida desses nossos irmãos, né? Que já sofrem tanto pelas limitações deles mesmo, né? Então, aqui a gente procura dar um carinho, uma atenção, ouvir, que é muito importante, né? E principalmente nosso atendimento, que é assim, de uma dedicação exclusiva. Inclusive nos eventos todos são envolvidos, né? Funcionários, voluntários. Então, é uma grande família a serviço do próximo. E pra esse trabalho do bem, a ADEFA conta com a ajuda de alguns voluntários, viu? Eu vou conversar aqui com três irmãs, a Lúcia, a Ivone e a Cleonice. Três irmãs que se disponibilizam e vêm aqui todas as semanas. Me diz uma coisa, Ivone, além de ajudar, vocês também participam de tudo aqui, porque a Cleonice é paciente também, né? Sim, a Cleonice é paciente. E aí a gente, como que a gente não tem condições de ficar ajudando? Com o dinheiro a gente ajuda com o trabalho. Nosso trabalho voluntário, a gente pega encomenda pra lembrancinha, bordado, reciclagem. A gente faz de tudo e acaba colaborando. A gente se distrai, passa dia gostoso e está ajudando a beneficiar as outras pessoas. Muito bem. Ô, Lúcia, é bom ficar, trabalhar assim entre irmãs? Ah, é, de vez em quando, né? Aquela história de irmã, né? Mas está tudo bem, sim. A gente começou a se dar muito melhor depois de tudo isso, que cada uma passou por um problema muito sério de saúde. A Ivone teve alguns AVCs também, tinha dificuldade de movimento e agora com o trabalho manual ajuda muito. A Cleonice estava quase que sem conseguir andar, ela está afastada do trabalho dela por conta de não dar conta de caminhar. E a Def ajudou muito, muito mesmo. Ela está bem melhor, quase que sem dor. Então, ela melhorou bastante. Ela também gosta muito de vir aqui e aí a gente está aqui fazendo as coisas. Porque eu e a Ivone, nós estamos aposentadas e a gente está colaborando de alguma forma. Eu sempre gostei de artesanato, então agora eu dou o pouco que eu sei pra colaborar. A gente faz a venda aqui na própria instituição. A gente tem sempre a vitrine montada. Quem quiser dar um presente e o enxoval pra beber, a gente tem de tudo aqui. São lindas suas coisas. E a gente costuma vender muito nos eventos que a gente faz. Todos os eventos que a gente faz, a gente sempre está colocando os nossos artesanatos pra estar vendendo durante todo o evento. Além do artesanato, eles contam também com as vendas do brechó, que foi montado para ser realizado com frequência e ajudar nas despesas. Mas, por enquanto, ele está assim. Parado. Nós estamos à procura de parceiros, pintores. Nós vamos precisar trocar calha, porque tem muitos vazamentos. Esse tipo de voluntário a gente está precisando bastante. Doação de prateleiras, quem puder também. E o brechó é um meio da gente arcar, receber algum tipo de verba, né? É pouca, mas ajuda. Mas, reformar o bazar é apenas uma das necessidades da ADEFA no momento. Daqui a pouco, eu volto pra contar o que mais eles precisam. Para que esse projeto do bem continue mudando a vida de tantos deficientes físicos da região. Se quer ver, eu volto daqui a pouquinho com as imagens do Júnior, pra gente falar um pouquinho mais da ADEFA. Mas que coisa, não. Eu quero... Dudu, vamos aplaudir. Deixa eu aplaudir essas duas irmãs maravilhosas. A Ivone, a Lúcia. Muito obrigado. Essas voluntárias fantásticas. A Cleonice, que inclusive também é paciente lá. Olha, parabéns, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. É o que ela disse, né? Olha, de repente eu não tenho lá dinheiro pra ajudar essa instituição. Mas ajudo com o meu trabalho. Estou lá, doando o meu tempo. Então, isso é muito lindo, né? Pessoas voluntárias me enchem de emoção, sabe? De emoção. Saber que o ser humano tem essa disponibilidade pra ajudar outras pessoas. Parabéns a Rosana Pistori, que é presidente da ADEFA. Sei que você faz, Rosana. Um trabalho maravilhoso. A Márcia. Enfim, a todos vocês. Todos os funcionários. Todos os voluntários. Mas, atenção. A ADEFA, ela precisa de parceiros pra ajudar na reforma do ambiente. Principalmente onde vai ser o bazar, tá? Você viu aí a matéria. Então, alô, meus amigos pedreiros que estão vendo agora. A senhora que está em casa, de repente o maridão não veio almoçar ainda. Conta pra ele, ele é pedreiro? Dá uma dica pra ele. Fala pra ele. Olha, eu vi lá, bem na hora do Hernandes, que eles estão precisando lá de pedreiro, de pintor, de encanador, de eletricista. Essa mão de obra específica, eles estão precisando. Então, se você é eletricista, se você é encanador, olha, pintor, dá uma ligadinha pra gente. Ou vá direto lá na ADEFA, tá bom? Meu esquadrão do bem, eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Agora, e se você aí em casa quer conhecer o trabalho de perto, não hesite. Agende uma visita. Vai lá, conheça. Vê de perto o trabalho lindo que essa turma faz. Lindo demais. O telefone da ADEFA é 1831 17 74 30. Eu vou repetir, 1831 17 74 30. A gente tem o nosso aqui, que você já está acostumado, que é o 18 3636 3001. Você pode ligar também pra falar, olha, eu vou disponibilizar um tempo. De repente, você tem um sábado à tarde. De repente, você tem um sábado de manhã. Não sei. Aí, nesse tempinho seu, sempre pode pintar uma folguinha e você vai lá pra dar uma força pra essa meninada. Eles fazem um trabalho fantástico. Eu tenho certeza que, olha, você vai sair de lá com a alma mais leve. Saber que está ajudando uma instituição que precisa tanto dessa ajuda nesse momento, né? Que é essa mão de obra qualificada que eles estão precisando, tá? Eu vou dar uma pausazinha aqui no Bem na Hora, porque chegou o momento de falar da Colormac. Agora vamos falar de facilidade. Lavadoras automáticas Colormac de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxágue para lavar a sua lavanderia, o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas, porque na minha casa usamos lavadora automática Colormac. Você, lojista, preste atenção nesse recado. A Colormac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço que vai fazer a diferença na sua loja. É a linha Lebron. Olha que cozinha linda. Beleza aliada com a qualidade Colormac. Ah, e agora com muito mais espaço interno. Para você que procura uma cozinha em aço com qualidade. Gavetas 100% em aço com maior aproveitamento de espaços. Corrediças telescópicas que deslizam facilmente e puxadores parafusados, gerando firmeza e resistência. Procure a linha Lebron da Colormac. Já se encontra nas melhores lojas do ramo. Colormac, facilitando a sua vida. E nós vamos agora para um rápido intervalo. E no próximo bloco, vamos continuar mostrando a importância do trabalho da ADEFA na vida dos seus pacientes. Veja só. Aqui é como se fosse minha segunda casa. Gosta de fazer as fisioterapias, tudo certinho? Gosto de fazer as fisioterapias. Gosto dos amigos. Um bom relacionamento com nós estamos aqui. Calece para Deus. Quando o senhor vem para cá, então fica todo feliz já. Pois. Sinto falta daqui. Estamos de volta, gente. 11 horas e 19 minutos agora. 11 e 19. 11 e 19. Eu quero dizer para você que está em casa, assistindo o programa agora. De repente chegou agora, né? Chegou no intervalinho. Nós estamos falando hoje da ADEFA, viu? Estamos falando hoje da ADEFA. Está precisando de voluntários lá. Eu quero contar com a sua ajuda. Quero que você esteja realmente junto com a gente. Tá bom? E agora há pouco você conheceu aqui no Bem na Hora, já um pouquinho da ADEFA, do primeiro bloco. Você conheceu a associação que ajuda e trata pessoas com deficiência. Bom, e nós vimos que esse trabalho tão bonito só é possível graças ao voluntariado. E também ao esforço de muita gente, de algumas empresas. E eles estão precisando realmente da nossa ajuda para reformar o bazar, onde eles vendem peças de roupas para arrecadar fundos para a entidade. Mas não é só isso, não. Não é só isso, não. Além de uma mãozinha para o bazar, eles precisam também de mais uma coisa muito importante. Por isso, eu vou trazer de volta aqui a Jéssica para contar para a gente o que é Roda. Promover o bem-estar de todos os pacientes e, principalmente, ajudar em cada etapa do tratamento. Esse é o principal objetivo da Associação de Atendimento aos Deficientes Físicos de Arasatuba e região. Lugar onde o seu Donald tem como segunda casa. Quando eu estou aqui, estou mais feliz do que se estivesse em casa, porque em casa é eu, minha irmã, meu cunhado e minha sobrinha. E a funcionária. E faz amigos, distrações? Aqui eu faço amigos e eu conheço todo mundo. Tem muita gente fora que vem aqui, deficiência. Eu vim aqui e já vi muitas deficiências que eu nunca tinha visto. Aprende muito com cada um deles? Vixi, cada dia eu só perdi uma coisa. Os pacientes não escondem a gratidão. Aqui é como se fosse minha segunda casa. Gosta de fazer as fisioterapias, tudo certinho? Gosto de fazer as fisioterapias. Gosto dos amigos. Um bom relacionamento. Gosto de fazer as fisioterapias. Gosto de fazer as fisioterapias. Quando o senhor vem para cá, então fica todo feliz já. Gosto de fazer as fisioterapias. Sinto falta, né? Eu agradeço muito aqui a associação, a DEFA, os profissionais aqui, a diretoria também. Hoje, graças a Deus, eu sou feliz, né? Tenho bastante amigo. Não é porque a gente tem uma deficiência, a gente se encontra numa cadeira de rodas, mas eu creio assim, que a vida continua, né? A gente tem que erguer a cabeça para cima, continuar a vida, né? E fazer muitos amigos, né? E ser feliz e viver a vida. E o Rodolfo, que é o fisioterapeuta dessas pessoas que passam por aqui, é o responsável por cuidar muito bem da saúde e da evolução de cada um, né, Rodolfo? Sim, a gente faz um trabalho específico com cada patologia, melhorando sempre o bem-estar do paciente. E a gente vê que são várias deficiências, aqui tem um pouquinho de cada coisa, né? Sim, são vários tipos de deficiência. Cada um tem que ter um tratamento específico, então a gente tem que fazer uma avaliação sempre quando começa e direcionar o paciente ao tratamento adequado. E qual a importância da fisioterapia para todos esses casos? Bom, sempre a gente trabalha uma manutenção em alguns casos, para não ter a perda de movimentos ou piorar, ter uma piora do quadro clínico dele. E os que a gente consegue, que tem evolução, a gente trabalha para que possa voltar a andar ou uma melhora na marcha, dependendo de cada caso. E além da fisioterapia, eles têm outras atividades também, né? Temos a ecoterapia, que não é feita aqui, mas é da instituição, que é feita num sítio. E tem a hidroterapia, que no momento está parada por falta do aquecedor. As sessões de hidroterapia foram suspensas há mais de seis meses e vem afetando drasticamente a evolução dos pacientes. Por isso, outra grande necessidade da instituição hoje é um aquecedor para a piscina. Nós estamos tentando conseguir parceiros para arcar com o nosso aquecedor. Nosso aquecedor não tem aquecido suficientemente a piscina, então nós precisamos parar. Está suspenso, não parou o atendimento, ele está suspenso, provisoriamente. Até nós conseguimos resolver o problema do aquecimento. Mas isso está prejudicando o tratamento deles, né? E muito, né? A hidroterapia é um dos melhores tratamentos que tem para o deficiente físico, principalmente para evitar atrofia. Pedidos do bem para um projeto que por dificuldades quase fechou as portas, mas que hoje luta com muito empenho para continuar ajudando quem precisa. Nós temos que arcar com todas as despesas. Nós não temos verba, porque a instituição ainda está negativada. Nossa luta é para positivar a instituição. O que nós fazemos? Dependemos de doações, dependemos do nosso telemarketing e eventos. Por isso que vê-se sempre a defa está fazendo evento, a defa está fazendo feijoada, a defa está fazendo bazar. Senão a gente não tem como arcar com as despesas mensais. Eu falo que a instituição sobrevive por milagre de Deus. Tem dia que a gente está preocupado com as despesas e tal, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí acontece o milagre aqui, é Deus que manda, manda anjos, manda parceiros. Então é uma luta muito grande, muito mesmo. Por isso que a gente pede o apoio e a colaboração de todos que puderem nos ajudar. A gente sabe disso, a luta que você faz para manter essa instituição aí, com esse trabalho maravilhoso a todas as pessoas. Um abraço mais uma vez a você, Rosana Rodolfo. Agora, o que mais me sensibiliza é a alegria que nós mostramos aqui para você que está em casa, do Donald, do Jorcelino, do Luciano, que são os pacientes da Adepa. Eles estão sempre felizes, sempre sorrindo. Isso é muito importante. Mas, meu Esquadrão do Bem, precisamos ajudar essa entidade. Empresas de aquecedores de piscinas, você que está vendo o programa agora, ligue para cá. Sua empresa vai fazer um bem maior, ajudando dezenas de pessoas que precisam desse tipo de tratamento. Dá uma ligadinha para a nossa produção. Olha, 18-363-36-3001 ou você pode ligar direto para a Adepa, não há problema nenhum. 18-31-17-74-30. Eu tenho certeza que você vai fazer um bem enorme, enorme para essas pessoas que precisam tanto. Olha você aí de casa, você sabe que dia é hoje? Hoje é dia de comprar frutas, legumes e verduras fresquinhas. No aniversário do Super Bufato. É! Agora você pode levar mais qualidade, variedade para a sua mesa. Com aquele precinho que só o Super Bufato tem. E até 5 milhões em descontos no Clube Fato. Em mais de mil ofertas para você. Dá uma olhada no que eu estou falando. Aniversário inédito Mufato. Com os melhores preços. Até 5 milhões em descontos Clube Fato. São mais de mil ofertas. É terça e quarta. Dia de fazer a feira no Mufato. Banana nanica, batata monalisa, melancia 98 centavos o quilo. Alho a cada 100 gramas. Cebola a quilo, goiaba a quilo 1,48. Brócolis ninja, unidade morango, bandeja, tomate rasteiro, quilo 2,98. Arroz rosalito, 5 quilos, 9,79. Filé de tilápia, copacol, 400 gramas, 13,90. Aniversário inédito Mufato. É muito desconto. Gostaram? Gente, e é tudo mais fresquinho mesmo. Vem correndo aproveitar o aniversário do Super Mufato. Vem aproveitar até 5 milhões em descontos no Clube Fato. Em mais de mil ofertas para você. Nunca o mercado fez isso antes. Super Mufato faz bem feito. Pois é, gente. Nós estamos chegando ao final do programa. 11 horas e 28 minutos. Estamos chegando ao finalzinho do programa. Foi lindo a gente conhecer a Defa juntos, não foi? Muito legal, né, gente? Você aí de casa gostou? Sabia? Eles estão precisando de ajuda. Então dá uma ligadinha para cá, tá? E como você sabe, o Bem na Hora é isso. A gente sempre está aqui tentando fazer o melhor para todos. E mostrando essas instituições maravilhosas que ajudam tantas pessoas. Meu recadinho final é esse hoje. Presta atenção. É preciso muita força para desistir do que já foi o seu mundo um dia. E uma coragem ainda maior para buscar o que você merece. Pense nisso, tá bom? Nessa terça-feira. Bem na Hora vai ficando por aqui. Você fica agora com o programa Momento Amor e Cuidado. Logo em seguida chega Marcelo Casagrande e o SBT Interior. Tá sim de informações. E depois você fica com a companhia sempre agradável da nossa querida Mira Filizola e o SBT em você. Eu estou indo embora, mas volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Até lá, bom dia para todos.